Oi, gente! Como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Tô sem maquiagem, né? Como vocês podem ver, mas eu estou com meu cabelo novo. Aquelas... Gente, tô aqui no quarto onde tá ficando tudo as coisas do delivery. Comprei mais algumas coisas e eu quero mostrar pra vocês... O que comprei? Comprei mais algumas coisas, gente. Eu vou ter que olhar aqui e tentar lembrar o que eu comprei, o que eu já mostrei, o que eu não mostrei. Enfim, mas bora lá que eu tenho muita coisa pra conversar com vocês também. Então se vocês quiserem conferir, vem comigo! Eu já quero responder de imediato a uma... Acho que eu recebi de duas pessoas essa pergunta quando eu postei vídeo. Bruna, por que você não começou primeiramente na cozinha, depois você construiu outra? E se não der certo, você gastou muito, você investiu muito? Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu sou muito de fé. Se Deus colocar algo no meu coração, eu vou sem medo. Óbvio que um friozinho na barriga a gente sente, mas eu vou sem medo. E eu tenho muita fé em Deus, que Deus vai prosperar e ajudar muito, tanto eu quanto os meus pais que precisam nesse momento. Então eu sou muito tranquila quanto a isso. Se não der certo, gente, é mais uma cozinha pra gente usar. Eu sou muito tranquila quanto a isso. Mas eu já tenho na minha cabeça que isso vai dar certo. Deus tá no controle. E é isso. Se ele colocou algo no meu ou no seu coração, é que ele tem um propósito em cima daquilo. Então, Deus esperou o momento certo. Eu tinha vontade de fazer isso antes, só que antes não era o momento. Depois não era o momento. O momento é agora. Então eu vou, café com a coragem. Se Deus proporcionou isso, me dá essa oportunidade de realizar isso, gente, eu coloco. E me dá a cara mesmo. Muita gente, quando eu fui colocar minha loja no centro, falou Pelo amor de Deus, você é louca. Em plena crise mundial, você montando loja, não sei o que lá, gente. Hoje, 9, hoje faz 3... Eu faço 4 anos de toda a Chic Store. Eu vou até gravar um vídeo depois sobre isso. 4 anos de toda a Chic Store. E dia 3 faz 1 ano que eu tô com a minha loja no centro. Se eu ficasse escutando os outros, eu não faria nada. Então, assim, eu vou mesmo. Se eu estou até aqui, é porque Deus me deu essa oportunidade. E é isso. Só dando essa explicação aí rapidinho, tá, gente? Faltam algumas coisas pra ajustar, né? Como falta o gesso, falta o blindex, né? Eu gravei, acho que de ontem e de ontem, como estava. Eu vou colocar um trechinho aí agora pra vocês verem. E depois eu volto pra mostrar o outro trecho que é de hoje. E depois eu venho mostrar as comprinhas pra vocês do que eu adquiri depois do vídeo de comprinhas, tá bom? Então, vou deixar vocês com um trechinho aí. Gente, eu só consigo gravar assim, ó, no escuro. Porque o pedreiro sai daqui, ele chega muito cedo e ele sai muito tarde. Ele sai em torno de 6, meia, 7 horas. Então, eu vou gravar o andamento pra vocês de como está agora. E eu vou mostrando depois como vai ficando. Porque senão vocês não vão conseguir ver nada do andamento. Porque, tipo assim, eu saio pra loja e já mudou mais alguma coisa. Que nem eu saí hoje, tinha só metade do piso colocado. Ele já colocou o restante. Ele terminou de colocar ali embaixo, só ficou ali faltando também. É, que mais? Piso ali atrás não tinha, ele colocou. Então, assim, tá mudando muita coisa. Então, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, hoje eu não vou poder entrar porque ele colocou soleira na porta. Porque vai vir instalar o blindex, tá? Então, a gente não pode pisar ali, colocou até uma carriola aqui. Então, piso, a gente escolheu um branquinho. Obviamente que depois que tiver tudo organizadinho, eu vou fazer um tour, mostrar mais detalhes. A bancada, inicialmente a gente ia colocar uma de... Como que é, mãe? Minha mãe ali, gente. Dá oi, mãe. Tô fazendo janta. Granito? Não? O que que a gente pôr? Mármore, né? Mármore. Só que ela esquenta muito, né? Os materiais que vão em cima, eles ficam quentes. E a possibilidade da bancada desabar era muito grande. Então, a gente resolveu colocar essa daqui. E a outra hipótese era de nox. Só que nox, se você traz algo muito quente pra cá e depois você encosta a mão, você se queima, né? Então, a gente colocou essa opção aqui, que ele fez essa bancada de laje, tudo bonitinha, bem reforçada. E colocou piso, né? A gente colocou um piso maior. Obviamente que tá sem rejunte, tá mal acabado ainda, tá, gente? Ele tá em acabamento, vai mudar muita coisa ainda. Então, a gente colocou em piso, porque pode quentura, né? Um piso grosso, não tem perigo. Ali vai ser a pia, né? Tá o piso marrom por dentro, porque na realidade ia ser ele que ia ser aqui em cima. Só que ele não ia aguentar, porque ele era mais fraco. Ali vai uma porta, né? Ali vai ser porta. E tudo aqui também vai ser porta, tá? Então, esses armários vão ser fechados pro lado de dentro. Aí, ali vai ser o armário, né? Grandão. A ligeiradeira, nananã. E aqui desse lado vai ser a parte de escritório, que a gente vai organizar as coisas. Aqui vai gesso. O cara já fez toda a instalação de eletricidade, tudo aí. Ainda tava escura essa semana passada. O cara já instalou, gente, o roteador dele também. Aqui não dá pra ver. Então, a gente já tá com internet aqui no fundo também. Então, aqui vai ser gesso, que vai ser instalado talvez no domingo ou na segunda. Então, por enquanto tá assim. Ó, aqui tem um degrauzinho. Ali vai ser blindex também, é dois metros. É que na câmera, gente, não mostra o tamanho real, mas o daqui ficou enorme. Você sabe o tamanho, mãe? Daqui, sim. Três e meio por cinco, eu acho, né? Três e meio por cinco. É muito grande aqui. Então, pra vocês terem noção, gente, é no fundo da minha casa. Esse daqui foi construído do zero, como vocês viram. O único cômodo que tinha é aquele quartinho lá, que era a loja da minha mãe, antigamente. Esse daqui foi construído do zero. Esse daqui não tinha nada. Era o chão, era tudo quintal mesmo. Esse daqui foi realmente construído tudo do zero. Tanto é que ali era uma janela, né? Que era desse quarto aqui do lateral. E aí a gente colocou a janela pra cá e fechou ali, tá? Então, basicamente, por enquanto, muita bagunça, muito entulho. Tá assim. Depois que tiver novas atualizações, eu vou mostrando pra vocês, porque, né? Tem atualização todo dia nesse... Aqui, gente, o pedreiro trabalha assim rápido, né? E ele muda muita coisa no dia. Então, conforme for atualizando as coisas, eu vou mostrando no vlog, né? Pra vocês verem melhor. Aqui, ó, pra vocês verem, ele já é alto, né? Aqui já é mais baixinho onde eu tô. Então, a gente vai conseguir ver até o teto ali, porque... Bem que ficou bem alto, mas a gente vai conseguir ver porque aqui já é mais baixo do que ali. Teve que seguir um padrão porque ele é alto, pra ficar tudo... Ai, gente, eu não entendo muito esse negócio de construção, não, né? Mas pra ficar tudo plano, tudo bonitinho e certinho. Então, como vocês podem ver, acho que no vídeo que eu gravei, contando a novidade pra vocês, eu coloquei uma imagem. Gente, eu acho que o pedreiro levantou tudo isso em 30 dias. Eu acho que 25, 25 dias, não sei. Não faz, eu acho que nem um mês ainda que ele está aqui na minha casa. Então, ele é super rápido. Ele é sozinho, ele pegou ajudante, tipo, um ou dois, três dias no máximo. O restante levantou tudo sozinho. Então, assim, ele é top. É óbvio que pedreiro não é barato, né? Mas vale a pena você pagar um pouquinho mais caro, mas o serviço não ter problema, como a gente não teve dor de cabeça nenhuma, sabe? Foi super tranquilo. A gente nunca mexeu com uma obra tão tranquila que nem essa. Agora eu vou colocar o trechinho de hoje. Hoje é dia 9, eu vou mostrar como está hoje, tá bom? Sem o blindex e sem o gesso, porque é o que ainda falta pôr. Gente, hoje é dia quinta-feira, vamos pra mais uma atualização? Então, bora lá. Aqui vocês lembram que não estava com piso. O pedreiro colocou. O pessoal ficou de vir instalar o blindex hoje. Agora são quatro horas, eles ficaram de vir ainda hoje. Está lá da porta da janela, né? Ali era a lavanderia da minha mãe. Esse piso que ia pra bancada, gente. Mas ele não deu certo, porque ele é muito fino. Então, como a lavanderia da minha mãe estava só, pelo Deus e misericórdia, né? Aí a gente colocou o piso aqui, tá? O pedreiro não veio hoje, ele foi fazer um exame. Enfim. E aqui, gente, já está... Ui, quase que eu caí. Já está tudo com piso. Tudo certinho, ó. O chão está sujo, óbvio. Aqui ainda não está tudo finalizado. Mas, ó, o piso já está, né? O azulejo na parede. O azulejo a gente escolheu branquinho. Hoje já pode pisar aqui. O piso tem esses reflexos aqui. Mas, gente, muito branquinho. Eu quis tudo branquinho, tá vendo, ó? Ia ser esse piso. Aí ele só ficou certo aqui dentro. Como o pedreiro já tinha colocado. Falei, ah, não tira não, pode deixar. Mas vai um negócio de fechar aqui. Então, essa parte nem vai dar pra ver por dentro. Era só pra não estragar serviço mesmo, gente. Por essas coisas eu tenho dó dos outros. A bancada também já está pronta, entre aspas. Porque vai a canal... Como chama, gente? Ah, é uma proteção aqui, tá vendo? Pra tampar as pontas. Pra ficar tudo branquinho, bonitinho. E a janela, né? Que vai pôr. E o gesso vai instalar domingo ou na segunda-feira. Aí vai ter que ver a parte... Já está tudo instalada a eletricidade que eu falei pra vocês. Roteador internet também já está ok aqui. Porque a gente precisa de um cabo diretamente pra cá. A gente tem três pontos de Wi-Fi aqui em casa, gente. Um lá na frente, um no meio e um aqui no fundo. Então... Ó, já está tudo certinho a instalação. Aí o armário da cozinha que eu falei pra vocês vai ser bancada e aéreo, né? Aí a parte do meio vai ficar vazia. Aqui vai ficar o balcão. Só estou resumindo novamente, tá, gente? Aqui os freezers, geladeira. Aí aqui vai aquele negócio que fecha. Eles vão medir hoje. Que é o mesmo pessoal que vai colocar o blindex. Eles vão medir já pra colocar na outra semana. E aí a hora que colocar o blindex e as coisas, gente. Pedreiro só precisa finalizar isso. Aqui já vai... E o gesso já vai dar pra gente começar a colocar as coisas. O pessoal do móvel vim... O montador vim instalar. Mas graças a Deus já está tudo encaminhado. Ó, a soleira já está colocada, né? Pra encaixar a porta. Aqui também, ó. Aqui também já está. E é isso, gente. Basicamente, de atualização é isso. Ai, gente, tá lindo, né? Ai, no vídeo é hora de se inaugurar logo. Tô muito ansiosa. A gente já tem a data da inauguração. Eu vou falar isso mais depois, tá? Mas a gente já está. E a gente vai inaugurar agora em agosto. Depois eu passo a data certinha pra vocês. Tem muita coisa. Como eu falei, a logo já tá pronta. As artes já tá prontas. Falta, óbvio, as artes de postagem, capa de Facebook. Eu digo as artes pra impressão. Já mandei tudo pro André, o que eu preciso de impressão. Acho que semana que vem deve estar aí. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai ter brinde também, obviamente. Eu também vou mostrar pra vocês. Também falta muita coisa pra comprar. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu gravo o vídeo das primeiras comprinhas de alimento mesmo, sabe? Eu comprei algumas coisas, eu vou até mostrar hoje pra vocês, que são coisas que não estragam, né? Mas depois a gente vai fazer aquelas compras de coisas tipo bacon, calabresas, essas coisas que são, né? Vocês querem que eu gravo isso? Deixa aqui nos comentários que eu venho gravar quando a gente fazer a primeira compra. Pra quem não sabe, gente, eu moro no interior de São Paulo, tá? Aqui em Nins, São Paulo. Aqui, muita gente vai em Bauru buscar em Atacadão, mas eu não sei se vai compensar. Então, se você for de Bauru, comenta aqui embaixo se também compensa. E comprar essas coisas aí, coisa de embalagem, ou até essas coisas mesmo de alimento. Então, vamos lá. Tá uma baguncinha aqui, gente, mas eu vou tentar mostrar pra vocês por cima o que tem de novo aqui. Então, a minha primeira aquisição foi esse liquidificador. Eu comprei ele novo, eu paguei R$89,90 mais R$10 de frete. Comprei pelo site da Casas Bahia. A gente tem liquidificador aqui em casa, mas ele tá quase falindo, sabe? Quase morrendo. Então, eu falei, vamos comprar uma pra, caso a gente já deixa lá direto, não ficar misturando com os itens de casa, né? Como se diz, os itens de lá, de casa, misturar lá. Essa luva aqui, gente, não sei porque tá aqui, mas não é daqui não. Compramos barca, né? Porque essa daqui é a pequena, que a gente vai fazer porções na barca. Então, ainda não é a quantidade certa. A gente comprou menos pra fazer o teste, pra ver se vai ser isso mesmo. E é isso, então eu preciso comprar mais quantidade. Comprei duas plaquinhas, comecei a gostar de comprar as coisas de decoração. Olha que linda, gente. Comprei essa. E essa daqui. Se vocês conhecerem algum site ou Instagram que vende plaquinha num preço bom e legal, me indica que eu quero comprar algumas coisas diferentes pra fazer de fundo de foto. É, que mais? Compramos embalagens de hot dog. Aquela embalagem de isopor. Essa é de hot dog. Eu tinha mostrado pra vocês. É de lanche mesmo, né? Essa daqui é de hot dog. Vez 100. Ai, gente, o preço. Não lembro. Mas isso daqui foi caro, não foi barato, não. Compramos ketchup de litra... De... Como fala isso daqui, gente? Ai, esqueci. Mas o grandão, que vai nas bisnagas. Comprei mostarda. É... Maionese. Eu amo essa marca. Eu amo muito. Eu acho que, tipo... Nossa, eu sou apaixonada por essa marca. Por isso a gente comprou essa marca. A gente usa aqui todo lugar que lanchonete que tem esse ketchup. Eu dou graças a Deus, né? Que eu gosto. Tem aquelas rinhas também, gente. Mas eu não vejo tanta diferença, não. Comprei caldo sazon, né? Pra temperar o nosso... Nossa carne. Caldo de carne. Isso daqui, creme de cebola. Eu acho que é. É, creme de cebola. E aqui, um pacotão de batata palha. Gente, eu acho de coisas... É... Que podem guardar. Eu acho que a gente comprou só isso. Aqui tem mais coisas. Espera aí que eu vou ali no canto. Gente, como vamos ter suco natural de laranja... Porque a gente tem acesso a laranja muito fácil. Que um cara traz aqui na porta. Então a gente comprou um espremedor industrial. Paguei, eu acho que 150 reais nele. Com o frete, acho que saiu 170 reais. Mas super barato. E é uma coisa que é um investimento uma vez só, né, gente? Comprei pelo Mercado Livre, tá? Ele é bem pesadinho. Por isso eu nem tô tirando ele do chão. E comprei essas bisnagas aqui. Que é aquelas bisnagas invertidas. Ela... Pra colocar ketchup e maionese. E ela... A minha escolha, ela é mais cara. Eu comprei ela. Eu comprei ela, gente, pelo fato de você... Não juntar aqui na ponta, sabe? Resquícios de ketchup e maionese. Então eu comprei ela. Isso daqui é pra gente deixar lá mesmo pra usar. Eu comprei, acho que veio 6 na embalagem. Acho que isso daqui é de 720 ml. Foi 120 reais. É mais caro. Só que ela dura muito mais do que aquelas pequenininhas. E elas são mais higiênicas, tá? Então... É... Comprei ela. Gente, pra quem acompanha aí o canal, sabe que recentemente eu comprei o notebook, né? Porque... Por causa do meu trabalho, né? E esse notebook, ele iria ficar lá no delivery, né? Porque a gente vai ter sistema. Depois eu vou contar isso pra vocês. Vou explicar tudo certinho. Só que... E eu iria ter que ficar tirando ele da impressora. Ia dar muito trabalho. Aí, o que que eu fiz? Comprei um computador. Eu comprei ele usado, gente. Paguei 250 reais. Ele é o computador igual da loja. Tá funcionando perfeitamente, maravilhosamente. Então ele vai ficar exclusivamente lá pro delivery, tá? Então, não só pro delivery, mas pra quem quiser usar aqui em casa. Então, esse daqui realmente vai ficar só pro meu trabalho. E esse daqui vai ficar lá na cozinha lá do delivery. Gente, eu acho que de comprinhas. Depois do vídeo que eu fiz pra vocês, eu acho que foi isso mesmo. Mas ainda tem muita coisa pra comprar, gente. Muita coisa mesmo. Mas o que eu precisava de internet. Comprei pela internet, que é mais barato. Já comprei tudo. Agora, faltam as coisas mais que a gente vai utilizar. As artes, né? As embalagens. Embalagem também já comprei a maioria. Mas também faltam as impressões. Falta cardápio. Falta muita coisa, gente. Então, quando eu tiver mais atualizações, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, teve atualização. Hoje é sábado, tá? Sábado, dia 11. Ai, minha vizinha. Colocaram blindex na janela, né? Aqui eu não sei se eu já tinha mostrado. Acho que já, né? Colocaram blindex na porta também. A gente optou pelo blindex porque eu gosto, gente. Eu particularmente acho que fica muito chique e higiênico. Já já vou mostrar ali pra vocês. Então, hoje o pessoal tá colocando o gesso. É sábado, mas eles estão colocando o gesso. E o cara vem amaciar e pintar na segunda e terça-feira. Aí eu acho que encerra tudo. E o pedreiro precisou... Vai colocar as canaletas aqui, né? Mas não... Como o pessoal tava colocando o gesso aqui hoje, então ele deixou pra segunda-feira porque ele ainda vai fazer alguns serviços aqui em casa. Então, ó. Basicamente tá aqui. O pessoal da vidraçaria já mediu pra colocar as portas aqui. Tá uma sujeira aqui, uma bagunça. Mas tá tomando forma. Tá ficando lindo, lindo, lindo. Aqui é a lavanderia da minha mãe. A gente trocou o piso, porque aquele piso tava horrível. Aí a gente colocou um escuro, que ia ser esse daqui lá da bancada. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que que é. É um quartinho que hoje eu pretendo arrumar ele. É... Porque assim... Olha isso daqui. A gente guarda coisas que a gente usa aqui nesse quartinho, né? Aqui fica a geladeira, que a gente tem uma aqui no fundo, mas já vamos usar lá no Deliver. No Deliver eu comprei um freezer. Nossa, eu não mostrei pra vocês, né? Eu comprei um freezer. Ele tá embaladinho, vou mostrar ele ali na frente pra vocês. Aqui, ó, aquele meu balcão eu vou usar no Deliver também. Eu ia vender ele, depois acabei desistindo. Aqui, gente, eu tenho muita coisa de loja que eu preciso doar, que eu preciso vender. Tem essa arara aqui, eu não vou doar, porque a gente usa pra guardar as coisas. Tem um gabinete ali, porque a gente não vai usar mais, porque eu acabei... A gente vai fazer sem gabinete. Gente, tem muita coisa e eu vou tentar organizar isso hoje. Tô criando coragem. Isso daqui é uma sapateira. A gente nem usa. Eu vou tirar ela também, jogar lá fora ou dar, não sei. Porque eu não gosto de dar coisa destruída, gente. Então, aqui... E aqui é um... Vocês sempre me perguntam quando eu filmo a casa. Trocou a porta, porque essa porta tava corruída por fora, sabe? Colocou umas soleiras. Isso daqui não pode pisar, porque tá recente. E aqui, gente, é uma bagunça do meu pai. Então, aqui é a bagunça dos homens, de... Que meu pai tem tudo... Esse negócio de mexer com coisa, gente. Então, aqui é a bagunça do meu pai, que também vive organizada, mas por causa dos pedreiros, né? Não tá dando. E ali é as bagunças da mulher, que não organiza as coisas que a gente usa. Minha mãe trocou o tanque, porque o tanque também tava corruído. Tava corruído porque os cachorros mijavam, a gente só tem macho. Eles mijem, gente, corrói tudo. Então, a gente trocou, como agora eles têm canil, né? Então, gente, tá tudo bagunçado ainda. Eu vou ver se eu vou poder limpar aqui, porque eu vou precisar tacar água em tudo. E eu não sei se o piso já pode tacar água. Tô esperando minha mãe chegar no mercado pra ver isso. Pra eu limpar tudo isso aqui. Gente, ó, o freezer que eu comprei é esse daqui. É que ele tá embalado. Depois que eu desembalar, eu mostro pra vocês. Mas é um freezer que pode usar como geladeira, sabe? Quando não tiver. Aí eu tive que sair rapidinho pra comprar a iluminária pra cozinha, né? Porque eles vão cortar lá. Aí eu comprei essa daqui, que tem lá na vitrine da loja, que é de LED. Comprei duas. E, gente, aqui eu comprei faquinha. Também não sei. Paguei R$36,90 pra gente deixar lá pra cortar legumes. Esse medidor de copo também não sei pra quê. Resumindo, gente, é isso daqui. Então, a atualização dessa semana é isso. Aí depois eu acho que o gesso vai à pintura. E depois a gente já começa a colocar as coisas lá pra dentro, né? Então, vou encerrar esse vlog por aqui. Assim que tiver mais atualizações, eu venho gravar pra vocês, tá bom? Então, se vocês estiverem gostando, comentem aqui embaixo que eu quero saber de vocês. Big beijo e até a próxima. Tchau!